Música Vocês já ouviram falar daquela história de Rômulo, Remo e da Loba? Eles foram abandonados, pobrezinhos, foram alimentados por uma loba e depois fundaram Roma. Mamma mia! Mas a história não acaba aí não. Uma família, um negócio meio complicado. Eu sei que a coisa chegou às vias de fato, mas Rômulo foi lá e matou Remo. Mas a coisa não acabou por aí. Os filhos do Remo já estavam assustados com a fúria do seu tio. Já pensou? Fugiram de Roma. E aí nessa fuga, os filhos de Remo trouxeram uma estátua. Essa estátua que simboliza Roma. E um deles, de nome Senium, fundou a cidade de Siena. Música Só quem anda na rua consegue encontrar algumas coisas. Por exemplo, vocês acham que essa praça aqui tem dono? Lógico que tem. Nós encontramos ele e vamos entrevistá-lo. Vamos lá. Aqui está. Esse nobre senhor tem uma vista privilegiada. Eu acho que ele já está meio acostumado com essa vista aqui, com a galera. Não liga muito não. Lindo, lindo. É a doma que faltou. A praça aqui tem uma acústica toda particular, né? Eu acho que quando tem o pádio, deve fazer tipo um estádio, né? Isso aqui fica igual a Arena Corinthians. Música E aqui essa praça aqui, quase uma arena, né? Pela sua utilidade. Ela tem várias entradas e várias saídas. Eu acho que deve ter umas 10 aí. E aqui é uma delas. Uma das maiores entradas. Mas além dessas entradas maiores, também tem algumas pequenas. Olhem só, aqui é uma das muitas saídas e entradas para a praça. E olha que linda. Essa aqui, olha, é uma rampa. Para não falar que é a entrada que as pessoas não sobem. Todo mundo chega lá na entrada principal, querendo ser um gladiador. E a praça é conectada já com o centro da cidade. Os edifícios aqui são bem altos. E dá pra ver mesmo que a gente tá na Toscana. Tem alguns elementos típicos da Toscana. E são muito diferentes do que a gente vê na Emília Romanha, onde nós moramos. E tem alguns elementos típicos da Toscana. Na nossa cidade, em Bolonha, a coleta passa uma vez por semana para recolher lixo seco. O plástico, papel, mas o lixo orgânico e toda a separação do lixo, cada um tem a obrigação de cuidar. Também tem uma conscientização do que você fazer com o lixo. Nós estamos aqui no começo da primavera ainda, mas já tem muita beleza aqui florescendo. Aqui uma oliveira, tem até uma cerejeira ali. Muitas cidades pequenas da Itália, elas têm essa grande riqueza arquitetônica, cultural, que encanta muita gente, que atrai milhares, milhões de turistas. Como é o caso de Siena, que não é uma cidade como Roma, por exemplo, ou Veneza, que era uma república enorme. Mas aqui também era uma república. Siena era uma cidade que prosperava muito. Então ela tinha um certo domínio da região, uma boa relação de comércio com outras cidades e uma rivalidade muito grande com Firenze. Ela só não prosperou ainda mais por conta da terrível peste negra que abateu a Europa em épocas medievais. Então aqui foi uma cidade que perdeu praticamente metade da sua população em pouquíssimo tempo e ela não conseguiu se reestruturar. Pouco tempo depois, Firenze conseguiu dominar Siena e formou uma só república. Então isso explica muito da riqueza de Siena e dessas cidades menores. Que depois, todas essas repúblicas que faziam parte da península italiana foram agregadas e depois formaram o reino de Itália. Posteriormente, a república que nós conhecemos aqui. Eram pequenas repúblicas que se juntaram. Eles tinham muitas características em comum, né? Todas descendentes dos romanos. A língua italiana, que é aqui da Toscana, mais precisamente de Firenze, era uma língua que o Dante Alighieri usava nas suas obras e foi assim definida para ser a língua oficial da Itália. Mas, ainda hoje, muitos dialetos são falados. E em algumas cidades pequenas existem dialetos entre os bairros, olha só. Então isso explica essa riqueza de Siena e ainda hoje muita coisa intocada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL